Elon Musk, quem nunca ouviu falar desse multibilionário sul-africano, inventor e fabricante de carros elétricos, o Tesla? Ele é dono de mais de uma dezenas de empresas milionárias com o mesmo papel de Bill Gates. Elon Musk diz estar preocupado com a humanidade. Em uma manchete recente diz, Elon Musk, o bilionário que promete salvar o futuro da humanidade. Ele disse em uma ocasião que uma grande crise mundial está por vir e que ele tem a solução para o problema do mundo. Ele já se tornou um dos homens mais ricos da face da Terra. Ele tem projetos ambiciosos como colonizar o planeta Marte, que é um projeto de uma das suas corporações, a SpaceX. E agora a sua outra empresa, Neuralink, uma sociedade comercial neurotecnológica, Musk anuncia o primeiro implante de chip em um cérebro humano, que será feito no máximo daqui a seis meses. O que esse homem, esse bilionário, está planejando é de arrepiar. O que esse chip pode fazer com uma pessoa é incrível. É por isso que muitas pessoas vão aceitar esse implante. Os benefícios desse chip no cérebro humano é coisa de filme de ficção científica. É uma coisa que você só vê em filmes e o Musk tornou ficção em realidade. Você deve ficar aí ligadinho ou ligadinho nesse vídeo, porque 2023 não vem coisa muito boa. E você deve ficar alerta. Então, fique até o final desse vídeo, tá? Porque o que eu vou falar hoje é uma alerta fortíssima para a sua vida espiritual. Eu volto logo após a vinheta. Graça e paz de Deus por Cristo Jesus esteja com todos vocês que me assistem. Sejam bem-vindos todos os novos inscritos aqui no canal, os mais antigos aqui na casa, que estão há muito mais tempo comigo, a minha gratidão e carinho, o meu abraço a todos. Eu quero pedir que vocês, por favor, continuem ajudando o meu canal a chegar a mais e mais pessoas. Os canais que falam a verdade do sistema, seja religioso, político ou tecnológico, estão sendo segurados pelo algoritmo do YouTube. E você deixando o like, comentando aqui abaixo, deixando a sua opinião no vídeo, compartilhando esse conteúdo com outras pessoas, o YouTube vai ser forçado a recomendar o meu canal para mais e mais gente. Porque daí ele vai entender que o assunto é relevante. Então vai deixando o seu like, é de graça, não custa nada. Se inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo aqui, você receba um aviso aí no seu celular. E se você quiser ficar magrinho ou magrinha, esse produto aqui é o maior secabucho das galáxias. 100% natural, sem contraindicação. Eu perdi mais de 10 quilos em 30 dias. Fui pesar ontem de 97 quilos, caí para 85 quilos. Então eu perdi 12 quilos em 3 meses de uso. Fica aí até o final do vídeo, que tem uma dica muito importante como você adquirir esse produto maravilhoso. Nesses 4 anos de canal, eu sempre disse em meus vídeos, quando eu falo dessas inovações no mundo aí, nós devemos ficar atentos a todos os passos e os movimentos da política mundial, da religião, da economia, da saúde e da tecnologia. Porque o Apocalipse, o livro bíblico que narra os acontecimentos do final dos tempos, do período entre a grande tribulação e a volta de Jesus, mostra movimentos políticos, religiosos e econômicos, crises sanitárias e de uma tecnologia que fará as pessoas dependentes da aceitação de uma marca que lhes dará poder de vender, comprar, negociar. E quem não tiver essa marca da besta, sofrerá os danos e os prejuízos, a não ser que esteja do lado do Senhor Jesus, que promete amparo e proteção nesses dias tão terríveis que estão por vir. Elon Musk, em um evento que foi realizado pela sua empresa neurotecnológica, inteligência artificial, a Neuralink, ele disse que vai começar a implantar chips dos cérebros humanos até junho de 2023. O chip vai ser do tamanho de uma moedinha de 50 centavos que vai ligar o teu cérebro diretamente a um computador e a um celular. Você vai poder, por exemplo, mexer no seu celular sem tocá-lo, apenas usando o pensamento cérebro chipado. Agora, um dos principais objetivos desse chip será curar a visão de pessoas cegas, deficientes visuais, dar movimentos a pessoas paraplégicas, tetraplégicas e pessoas que têm lesões e problemas nos nervos centrais. A primeiro momento, a proposta é muito atraente e com toda a doutrinação cognitiva que a mídia vai apresentar ao mundo, esse chip cairá rapidamente na aceitação pública. Já foram feitos testes em animais e foi um enorme sucesso. Por isso, Elon Musk diz já estar preparado para os testes em seres humanos agora em 2023. Para muitas pessoas no meio científico, isso é um grande avanço tecnológico. Pessoas voltarão a ver e enxergar com chip cerebral. Outras que nasceram paralíticas ou sofreram alguma lesão em acidentes, elas voltarão a andar. Isso para muitos cristãos, como eu e você, é muito preocupante e, por outro lado, animador. Porque a palavra de Deus, as profecias estão se cumprindo dia após dia. E tem cristãos que acham que essa já é a marca da besta, que será colocada obrigatoriamente nas pessoas na grande tribulação. Outras pessoas acreditam que isso pode ser um ensaio, um meio de manipulação popular para fazer as pessoas ficarem independentes dessa tecnologia. É como o celular, um computador, a internet. Ninguém fica mais sem. Eu particularmente acredito que isso poderá ser testes para o fim dos dias. O que vocês acham? Deixe aqui abaixo nos comentários qual é a sua opinião. Você acha que isso já é o começo do chip da besta, da marca da besta? Agora eu, Carlos Reinar, eu vou dar aqui a minha opinião. Vocês não são obrigados a concordar comigo. Mas eu acredito que esse chip seja um projeto piloto empreendido para testar a viabilidade de uma tecnologia que venha a ser usada pela besta nos últimos dias. Porque se você ler Apocalipse 13 nos últimos versículos, lá diz que quem não tiver essa marca, esse número, na mão direita ou na testa, não poderá comprar e nem vender. Ou seja, vai depender de um sistema tecnológico para sobreviver. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, o diabo iria fazer prodígios e maravilhas. Em 2 Tessalonicenses 2.9, diz que o anticristo virá com a eficácia de Satanás, esse homem virá para realizar o trabalho do diabo com poder, sinais e falsas maravilhas. Em Marcos capítulo 13, versículo 22, diz que nos últimos dias haverá sinais e prodígios para enganar, se for possível, até mesmo os escolhidos. Quantas pessoas, até mesmo cristãos, que tem alguém, um familiar em condições de invalidez, seja deficiência visual, deficiência corporal, com problemas neurológicos, essas pessoas voltarão a andar e enxergar. Não seria uma grande maravilha? Olha, muitas pessoas, principalmente cristãos, sem vigilância e discernimento, que não tem discernimento espiritual, irão ceder às várias vantagens desse chip. E com o chip do Elon Musk, você vai poder interagir com o seu cérebro, diretamente com celulares e computadores. E até mesmo, atender chamadas e ligações do celular no cérebro, sem tocar no celular. Você acha que eu estou com conversa fiada? Então, entre no site da Neuralink. Todos os trâmites e toda a papelada e documentação para o início da chipação humana está pronta e nas mãos da Agência Federal de Saúde Pública dos Estados Unidos da América. E está completamente liberado para o início dos testes do cérebro das pessoas, agora em 2023. E é o Elon Musk que já deu um aviso. Esse chip não será somente para pessoas com deficiências, mas ele diz que toda a humanidade deverá fazer uso desse chip. Porque esse chip irá facilitar a vida do dia a dia das pessoas. As pessoas precisam fazer transações, fazer uso das muitas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas pelo mundo nos últimos tempos. E alguém pode dizer, ah, mas esses crentes, eles são contra a tecnologia, mas usam computadores, celulares e outros dispositivos tecnológicos. Eu, Carlos Reinar, não sou contra a tecnologia, eu faço uso dela. Hoje eu não vivo sem um celular. Hoje não tem como nós não termos um WhatsApp. Esses dias eu fui pagar uma conta e a pessoa não tinha maquininha de cartão, também não aceitava Pix. Só dinheiro vivo. E tem outra situação de um comércio aqui na cidade que eu costumo frequentar, que a pessoa lá não tem Wi-Fi e o dono não faz uso do WhatsApp. É surreal você não usar a tecnologia, porque nós temos tantas facilidades até porque a tecnologia é sabedoria dada por Deus. Mas o diabo se usa dela para fazer o mal. Vocês lembram da música do milionário José Rico? Último julgamento? Diz assim, meu pai lhe deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança e não para matar seus irmãos e nem para jogar bombas. O avião foi feito para um objetivo, transportes de pessoas. E nós vemos aí aviões sendo usados para guerras. Então a tecnologia é boa em si, mas o seu mau uso traz malefícios e trazem consequências más. E o diabo, ele não vem horroroso. Ele vem lindo, belo, disfarçado, de muitas vantagens. A inteligência artificial será a arma do anticristo nos últimos tempos, nos últimos dias, com toda certeza. Porque no final dos tempos, quando chegar a grande tribulação, a tecnologia, a inteligência artificial vai trabalhar em favor do anticristo. Porque além do apoio da política mundial, dos governantes da Terra que se submeterão ao governo único da besta, o anticristo vai ter essas tecnologias à sua disposição e a marca da besta que pode ser um chip será uma tecnologia que marcará os seguidores do anticristo, dando a eles condições de sobrevivência durante esse governo nefasto e satânico. Seja monetariamente ou tecnologicamente, as pessoas, elas poderão comprar e vender. Pode ser que seja o chip, eu não tenho mais dúvidas. Eu não tenho dúvidas que será um chip nos últimos tempos. Porque com o avanço da tecnologia, eu acredito que a marca da besta será algo tecnológico, implantado em seres humanos. Um software poderosíssimo. Está aí a invenção do Elon Musk. É um chip. Tudo que vemos hoje está migrando para o digital e para a inteligência artificial. Veja as transações financeiras. Temos o Pix. Praticamente ninguém mais usa cédulas em papel ou cartão de crédito. E futuramente as cédulas de dinheiro serão exterminadas. Eu não estou falando balela. São coisas que vocês já veem aí nas notícias. Não há dúvidas. O Apocalipse 13 diz que o anticristo vai obrigar todas as pessoas de todas as condições sociais, ricos, pobres, independente de quem seja, deverão ser marcados com o sinal na mão direita ou na testa. De uma forma que ninguém poderá fazer nada sem esse chip. Não vai poder comprar nem vender se não tiver essa marca que consiste no nome de um homem ou o número do código do nome desse homem. Um número de um homem. Uma tecnologia inteligente que vai dominar o mundo através do anticristo. Deixe a sua opinião aqui nos comentários sobre o que você achou dessa tecnologia do Elon Musk. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixe o seu like. É de graça. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. E eu termino mandando um abraço fraterno na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Mandando um óspero santo. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. E não sai desse vídeo. Olha aqui ó. Esse produto aqui é maravilhoso. 100% natural. Sem contraindicação. Perdi 10 quilos em um único mês. E agora já estou com 12 quilos a menos. É maravilhoso. Veja o recado do nosso irmão Rodrigo. Como você adquirir essa maravilha pra você ficar magrinho, magrinha e ficar feliz da vida. Uou! Paz e Deus, irmãos. Aqui é o irmão Rodrigo. Sou representante do Nutrum aqui de Cianorte, Paraná. Venho apresentar pra vocês esse produtinho aqui ó. O Nutrum Emagrecedor Natural. É um fitoterápico à base de plantas que elimina entre 5 a 10 quilos em um mês facilmente. Pra você que já tentou de tudo chega de conversa. Vem com o Nutrum que o Nutrum é top. Vai te ajudar de verdade. E olha só. Pra você que está assistindo aqui o canal do irmão Carlos Reinar está meu WhatsApp no primeiro link fixado aqui na descrição nos comentários. Se você clicar e vir falar comigo agora mesmo eu vou te dar um desconto especial no Nutrum. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada